Fala galera, chegamos ao quinto episódio do Conto da Aya, episódio de isolado Chicago e mais um episódio com um final bombástico, mas antes de começar a crítica, a gente vai pedir aquela mega ajuda curte o vídeo, assina o canal, precisamos muito dessa ajuda pra essa crítica, cada vez mais e mais além Então galera, eu tava pensando muito em qual que é o tema principal desse episódio, e veio pra mim a palavra chamada propósito O propósito pra mim, dentro de todos os personagens principais aqui, mostrados durante esse episódio e até vou incluir a Moira, que apareceu ali só no final também, é o propósito O propósito do porquê que eles estão fazendo ali e principalmente, qual é o objetivo deles nesse momento da história Qual é o sentido pro personagem continuar vivendo e conquistando os objetivos Então primeiro eu vou falar muito em questão da Tia Lídia e do Comandante Lawrence Porque aí o episódio mostrou pra gente aquelas duas ali acontecendo, os dois ali sendo renegados A Tia Lídia ali, cara, é brilhante como a Tia Ruth, ela pega e coloca ela como uma aposentada E ela vendo as novas aias chegando, e ela não tendo mais nenhum tipo de controle, não tendo principalmente a posição que ela sempre teve e a importância que ela sempre teve E tem muito a ver com isso também, essa questão do propósito, em relação a Tia Lídia E paralelo a isso, a gente viu também o Comandante Lawrence numa posição totalmente inferiorizada em relação ao que ele tinha no passado Por mais ele mantendo ali a tal da patente Mas uma posição completamente diferente do que ele tinha no passado por tudo que ele fez E a maneira que ele chega pra fazer a proposta e a proposta ser negada, e principalmente do jeito que a proposta é negada É quase que de imediato Fica muito claro que esses dois personagens, eles não têm muito mais pra onde ir, né Todo o propósito que eles tinham antes não existe mais, eles precisam reconstruir esse propósito E a união deles faz total sentido pra que isso aconteça E o episódio centraliza muito as atenções nesses dois também Porque eles conseguem, através dessa união das forças, se recolocar A Tia Lídia volta a ter o propósito dela em relação às aias, em relação ao cuidado Em relação a tudo o que ela precisa fazer em relação a Gilead E óbvio com aquilo implicitamente que ela quer pegar a June É isso, ela quer pegar a June e ela quer realmente colocar tudo que a June fez pra ela, ela quer devolver A gente sabe principalmente a questão das mortes que tiveram no final do episódio 3 também E esse último fato é muito importante, né Obviamente que não só isso, porque elas já têm uma história enorme E eu sei, você sabe, todo mundo sabe disso Mas aqueles fatos ali do episódio 3 Obviamente que eles estão muito fortes dentro da Tia Lídia Pra ter, cara, esse retorno que vai ter em relação a tudo como ela quer dar, né Ela deixa muito claro pro Lawrence, né Eu quero punir ela do meu jeito Do meu jeito Eu quero que ela sofra as consequências do meu jeito Ou seja, todo esse propósito que tem ali da parte dela encaixa com o Lawrence Porque o Lawrence também, a partir do momento que a gente vê, né Aquela cena lá, pô, o roteiro é uma entrega de informações, cara Aquela cena lá entregue pra gente Ele não conseguindo mais ter a influência que ele tinha antigamente Não conseguindo colocar suas ideias, aquelas ideias realmente consideradas Ele também, junto desse propósito, utiliza a Tia Lídia pra conseguir conquistar a sua posição E é isso, pra série ser brilhante, ter esses dois personagens de novo Com força dentro de Guilherme É muito importante ver esses dois personagens com força Porque a maneira como acontece nessa transformação da jornada Eles no episódio, o cara é brilhante Os dois estão completamente destituídos Destituídos no começo do episódio E eles acabam completamente inseridos novamente Até com mais força do que a posição que eles tinham antes de tudo isso acontecer Porque agora eles conseguem utilizar os segredos que eles sabem Pra conseguir reconquistar a força e ter as pessoas ali com eles E é isso, as pessoas estão criando ou não com medo deles E isso, cara, é poder É poder E não tem a menor diferença entre o mundo normal e Guilherme Todo fundamentalismo de Guilherme, ele se perde por completo Ou seja, esse propósito tá muito ali inserido Tanto pro Lawrence, quando partilhe nessa recuperação Que eles precisam ter das suas posições e dos seus poderes E o Nick tá correndo paralelo a tudo isso, entendeu? Porque o Nick Ele é alguém que tá tentando fazer as coisas Que ele é realmente Que ele sabe o que ele precisa fazer Pra manter a posição que ele está hoje E sempre com aquela preocupação em relação ao Junior E cara, é incrível como o Lawrence dá a volta Em cima do Nick também Porque toda a consequência de final do episódio É muito Uma resposta do Lawrence pro Nick Essa recolocação que o Lawrence tem Tem uma consequência E essa primeira consequência é Sim Pro Nick É sim em relação a Junior Ou seja, o Nick perdeu já A força que ele tinha em relação ao Lawrence Já tá completamente invertida aquela situação ali Que ponto que isso vai ser Que ponto que ele vai conseguir recuperar Ou não vai conseguir recuperar É, fica uma grande dúvida pro futuro Mas ele tá totalmente entregue Em relação ao Lawrence também E daí a gente chega finalmente na Junior e na Janine Porque cara, o propósito da Junior Ele tá muito claro, né? Eu já vi até inclusive comentários De críticas aqui do episódio passado Em relação que cara Que a Junior tá cada vez mais se transformando Em uma pessoa contrária do que ela era Uma pessoa tá inclusive muito mais Cara, indo até pra esse lado Mais da violência Do que era o personagem Também os princípios que tinha do personagem Ela tá sendo uma outra coisa essa Junior E aqui ficou muito claro até Inclusive sobre aquela cena Onde eles estão lá junto com o Steve ainda Passam os soldados, né? E ela quer ter tipo um tipo de ação E o Steve não Então ali ficou muito claro assim E ela questiona ele Por que tipo de resistência que tu é E ele responde resistência aqui Cara, vai se manter viva? É isso? E ela não Ela quer ir pra esse confronto Ela quer realmente ir Para esse confronto Ela quer realmente acabar com o Guilher E por isso que ela tem essa sede De vontade Essa fome De cara Vingança E essa vingança Obviamente tem uma grande consequência Porque se o propósito dela é esse O propósito da Janine não é E pra mim foi uma surpresa pro episódio Não a Janine ter decidido que ia ficar Porque a Janine encaixava perfeitamente com o propósito Porque ela tinha acabado de falar pra Juni que assim Cara, elas querem coisas diferentes Coisas completamente diferentes O que a Juni quer não é o que a Janine quer A Juni quer sim ir pra guerra A Janine não quer isso Ou seja, encaixava perfeitamente As duas se separarem ali E obviamente, né Sofrerem com essas consequências Desse rompimento de elo das duas Quando a Janine vai atrás da Juni, né E ela até usa aquela menção Nipoas Ayas Sempre andando em dupla, né E a gente tinha acabado de ver A cenaria da tia Ir juntando as Ayas novamente, né Que elas precisavam sim Se manter com aquele elo Com aquela dupla E daí, cara Vem toda aquela consequência Que a reação bombardeia Que foi aquela grande jogada Que o Lauro se faz Contra o Nick Contra a Juni Contra tudo Pra se recolocar novamente Do poder também Essa maneira como Se começaram em Chicago Assim, ó Tá incrível Cara, tá completamente destruído Tudo Completamente abalado Por causa da guerra É Chega a ser, assim Bastante cru E aquilo fica ótimo, cara Pra ver dentro da série As consequências da guerra Numa cidade, cara Uma metrópole gigantesca Como a Chicago A gente vê Tudo aquilo ali acontecendo E daí vem aquela Grande consequência Do bombardeio Pra aniquilar, né Porque antes até Que as forças Realmente que viessem Do Canadá Pra fazer realmente Esse cuidado com as pessoas Trouxesse alimentos Trouxessem medicação Trouxessem o cuidado Realmente pra Todas as pessoas Que estão ali Cara, refugiadas Completamente Contra a Guilherme Mas estão refugiadas ali Aquele bombardeio É pra acabar Com tudo E a gente tem Essa consequência gigante Que é Esse desaparecimento Da Janine Pra mim tá muito claro Assim que A maneira como o episódio Com os Troy ali Os últimos seis minutos Colocando já Música do Coldplay E tudo mais Cara É que a Janine se foi Entendeu? A Janine se foi A Janine não está mais Ela realmente Vai ser Mais uma das pessoas ali Contabilizadas Como morte Daquele ataque Feito por Guilherme E daí é mais uma morte Cara Que obviamente Vai cair Nas costas Da Juni Qual vai ser A consequência Pra ela Entendeu? Porque é mais uma morte Que vem diretamente Por causa Das escolhas Que ela está fazendo Das motivações Que ela está fazendo Por causa Do propósito Que ela está colocando À frente De qualquer coisa Entendeu? Qual vai ser As consequências Pra ela? Porque A primeira coisa Que a gente já vê Aquela visão Da Moira Surgindo Cara Entre os escombros Entre toda aquela nuvem De poeira Que tem ali A Moira Já querendo Não já confrontou Muita coisa Em relação As consequências Que a Juni Em relação As crenças Do que está acontecendo No Canadá E agora Elas estão ali O que vai acontecer Desse embate Entre as duas Também? É algo que vai ser Bastante interessante Acompanhar Já no próximo episódio Pra ver Como que essas peças Agora vão se mover E principalmente assim Que Juni Que a gente vai ver A partir de agora? Porque se realmente A gente se foi Realmente é mais uma morte Que cai nas costas Da Juni Como que isso tudo Vai ser Lidado por ela E com a Moira Em conjunto Porque se a Moira Está ali Ela pode muito bem Pegar e levar o Juni De volta Para o Canadá Eu duvido Que isso aconteça Então fica Essa grande Cara Expectativa Para ver como Que vai ser Esse próximo episódio E se a Janine Realmente se foi Uma grande perda Tanto para a série Quanto para a Juni Porque era um personagem Que sempre Complementava a Juni Porque esse lado Dela ser sentimental Esse lado até Um pouco mais bobo Dela Complementa muito Esse outro lado Que a Juni Está representando Ainda mais Agora nesse momento Da série Então Cara Realmente Vai ser uma grande Grande perda Para a série Mais essa consequência Até mais A perda de mais Personagens Então galera Coloca nos comentários O que vocês acharam Nesse episódio Adoro que vocês colocam Nos comentários Para a gente poder Debater Para a gente poder Poder entender As ideias de vocês Também e tudo mais E não se esquece Daquela ajuda Que é muito importante Curte o vídeo Assina o canal T304 Viva o sonho T304 O que é muito boa